Bom dia, boa tarde, boa noite meus amores. Gente, tô aqui, hoje é domingo, igual eu combinei com vocês, olha as horas, 16 e 15 agora. Eu tava esperando meu marido sair, achei que ele ia sair mais cedo, acabou que o ensaio vai ter ensaio na igreja e ele vai, mas o ensaio vai ser um pouco mais tarde. E aí eu falei, nossa, eu preciso gravar, ele tá arrumando agora. Não, não, tá no banheiro. Mas eu tenho que começar, porque senão vai ficar muito tarde, eu não vou conseguir gravar o vídeo pra vocês. E aí como eu combinei, eu vou falar aqui um minuto, hoje vai ser um minuto, mas, quer dizer, eu vou falar dois minutos, né? Hoje eu vou falar por dois minutos, nos próximos dias eu vou falar por um minuto e mais um minuto vai ser a musiquinha comigo fazendo o exercício físico e depois a gente vai fazer a segunda etapa do exercício. Só que hoje eu não vou fazer a aeróbica, que é a dança ou qualquer outro exercício mais ritmado, porque tá tarde já, então eu quero fazer na parte da manhã, ó, já passou um minuto. Então, enquanto você tá aí me ouvindo falar, vai se preparando, vai se levantando, vai trocando de roupa rápido, rápido, aperta um pause se for preciso, mas troca de roupa e se prepara pra gente começar a fazer o exercício. E nós vamos voltar a fazer os baby steps, gente, vocês tão vendo isso, né? Pintei minhas unhas, pintei minhas unhas, gente. Tem que tá mudando de verdade, vai mudar, porque eu pretendo voltar a pintar as unhas. Vocês sabem que prova que é, né, gente? E outra coisa, nós vamos voltar a fazer os baby steps, nós vamos fazer o baby step 1 e eu vou deixar sempre na descrição do vídeo o link pro outro baby step, pro primeiro vídeo que eu gravei sobre os baby steps. O áudio tá muito baixo nos primeiros vídeos, nossa, tá me dando uma super gastura enquanto eu via, falta 10 segundos pra gente começar, hein? Mas eu vou deixar assim mesmo, porque vocês assistem aí, é muito informativo. 5, 4, 3, 2, 1, vamos começar. Olha, hoje a gente vai começar o desafio, o desafio de 30 dias pra barriga chapada. E aí o dia 1, ó, depois eu quero até imprimir isso daqui, mas eu tô sem tinta na minha impressora. Mas a gente vai fazer 5 roll-ups, que é esse daqui. Cadê o roll-up? Esse daqui é super fácil, gente, começa com fácil. Depois 5 ankle reaches, que é esse daqui, ó, que você vai alcançar o seu calcanhar. E depois o leg lift, que é esse daqui. Então vai ser 5 de cada, 5 leg lifts, 5 ankle reaches, 5 roll-ups. E aí depois o segundo desafio, que é o das pernas. A gente vai fazer 5 pliês, que é esse daqui. O 5 leg swings, que é leg swings, esse aqui é super tranquilo também, já fiz muito. E 5 side lunges, side lunges, ah, esse daqui. Também é bem fácil. Aí eu vou deixar passando em tempo real pra vocês verem como que eu faço os exercícios. E bora lá, vamos ver quanto tempo a gente vai demorar pra fazer. Ó, vamos começar aqui. Eu tô sem o meu tapetinho. Na verdade, ai, acabei de ver um xixi lá na cozinha. Que raiva dessas cachorras, fiz a xixi no lugar errado. Nossa, falando nisso, gente. Até antes da gente começar, passei aperto hoje, porque a Cali estava passando mal. E eu vi um cocô com sangue. E eu fiquei desesperada, porque eu já até contei essa história pra vocês, que meu primeiro cachorrinho morreu defecando sangue, né? Então, eu fiquei, tipo, apavorada na hora que eu vi. Levamos no veterinário e levamos aquela facada, né, gente? 450 reais num cachorro desse nível. Ai, ai, enfim, né? Daí o cachorro agora tá aqui. Bom, já falei com ele, pode voltar a passar mal. Mentira. Mas o cachorro já tá melhor, graças a Deus. E fizeram xixi no lugar errado. Enfim, vamos voltar. Eu tô sem o meu tapetinho de malhar. E o que que eu ia falar? Mas eu acho que dá pra fazer aqui. Apesar de que ele balança um pouco, ó. Eu acho que dá pra fazer aqui. Eu vou começar de novo o vídeo. Vou pôr aqui pra começar, pra ver quanto tempo a gente vai demorar pra fazer. Mas eu acho que com menos de 15 minutos a gente faz todos esses desafios, hein? Vamos contar. Daí, ó, você pode fazer um alongamento antes, se você quiser, tá? Mas é super tranquilo. Vamos começar com o Roll Up. Que é, você vai deitar de costas assim, com as pernas esticadas. Você pode colocar o braço pra frente assim. Conserta a sua coluna. E vai dobrando a coluna aos poucos assim. Deitando devagar. E pronto. Aí agora é só fazer cinco desses. E vai até lá no pé. Um. Eu acho que vai até no pé. Deixa eu ver. Não, vai no pé não. Vai só até aqui em cima. Um. Dois. Você expira quando você estiver levantando, tá? Pode expirar quando estiver descendo também. Um. Três. Três. Quatro. Cinco. Cinco desse. Agora vai ser cinco ankle reaches. Que é o de alcançar o colcanhar. Vai ficar deitada do mesmo jeito, as pernas assim pra cima e tenta alcançar o seu calcanhar cinco vezes. Um, dois, três, quatro, cinco. E agora, o leg lift, que é abaixar a perna. Vou mostrar pra vocês. Cinco também. Deita com as costas. Lembrando que aqui, ó, tem que estar bem apoiado, tá? É só vocês colocarem as costas todinhas assim no chão. Não pode ficar com as costas levantadas assim não, ó. Tem que estar bem apoiado, só vocês levantarem a pélvis, como dizem. Levanta isso aqui, apoia direitinho e você vai abaixar. Ah, é, levanta aqui o pescoço do chão, não sei se tá dando pra ver aí. Vou redar um pouco pra trás, dá pra vocês verem. Ó, levanta o pescoço e desce. Um, dois, três, quatro, cinco. Uh, deu pra esquentar aqui, pessoal. Ó, agora, pernas. Cinco pliês. O plié é tranquilo, gente. Ó, só tem três minutos que a gente tá fazendo. Respira aí, mulher. Ó, plié. Você vai colocar os pés assim na diagonal, de lado. Vai... Vai colocar assim a pélvis pra dentro. Eles falam que é tipo se você estivesse murchando a barriga. Ou colocando o umbigo lá nas costas, tipo isso. Assim, ó. Tá assim, né? Vai fazer assim. E... Vai abaixar cinco vezes. Cinco? É, cinco. Um. E você tem que ficar com as costas reas. Você não pode ficar assim pra frente, não. Costas reta. Dois. Três. Quatro. Cinco. Cinco leg swing. Agora, eu já tenho que tirar aqui esse tapete, porque ele já não tá me dando estabilidade. Leg swing. É... Ah, é. Você vai ficar também com o... O corpo reto. Uma perna. Assim. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Outro lado. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Pode colocar a mão na cintura pra você ficar... Você pode colocar a mão na cintura pra você ter mais estabilidade ou pode segurar numa cadeira, tá? Não tem problema. E agora... Cinco... Side lunch. Ah, é. O side lunch é tranquilo, ó. Você faz assim pro lado... Vou fazer pro lado de cá que dá pra ver melhor. Você faz assim. Tá vendo? Deixa uma perna reta. A outra... É... O ângulo de 90 graus. E vai. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Acabou. Quanto tempo? Cinco minutos. Tá vendo, gente? Depois vocês vão pegando as manhas, dá uma pesquisada aí também. Como respirar durante os exercícios físicos, porque isso é muito importante. Eu já vi algumas dicas, tipo... Quando o exercício estiver na parte mais difícil, tipo... Você tem que fazer mais força, você expira. E quando estiver numa parte menos difícil, você inspira. Então, tipo, se você for fazer um abdominal... Quando você levantar, você expira. E quando você deita, você inspira. Mas eu não sou professora de educação física. Eu não sou... É... Um personal trainer. Então, é bom que vocês pesquisem. Que vocês dão uma olhadinha, tá? Pra vocês não se machucarem. Pra vocês não machucarem. Tudo é importante. A postura é importante. É... A respiração é importante. Então, é bom vocês darem uma pesquisada aí. Tá? Mas é tranquilo. Eu faço o exercício em casa. Tem, tipo... Muitos anos. Vocês sabem. E agora a gente vai começar aqui com o Baby Step. Baby Step 1. Que é o quê? Brilhar a pia. Exatamente. Em pleno domingo. Minha pia tá assim. Você sabe que ela já fica assim. Mas primeiro eu vou limpar esse amarelo ali. Xixi. No lugar errado. Então, começando hoje o primeiro Baby Step. Que é brilhar a pia. E é, tipo... O Baby Step... Que é o carro-chefe dela, né? O primeiro Baby Step, lógico. E eu explico lá naquele... No primeiro vídeo que eu gravei. Sobre os Baby Steps. Que ela fala que a cozinha é o coração da casa. Se a cozinha estiver limpa, o resto tudo flui melhor. E nada vai acontecer de um dia pro outro. Sua casa não ficou bagunçada de um dia pro outro. E não vai ser de um dia pro outro que ela vai ficar arrumada. Então, o que você tem que fazer é ir fazendo aos poucos. Ela conta depois. Eu acho que é no... Eu acho que é no vídeo que eu falo de depressão. Que ela fala sobre depressão. Ela conta que primeiro ela começou brilhando a pia. Da pia ela foi mudando pras bancadas. Da bancada pro fogão. Então, foi assim. Foi realmente Baby Steps. Não foi de um dia pro outro que ela começou. E pá! Plift, ploft, ploft. Não foi... Olha aqui. Não foi assim, né gente? Que não foi no plift, ploft, ploft. Que as coisas ficaram arrumadas. Então, vai ser um dia de cada vez. Um pouquinho de cada dia. Já falei com vocês que tem o checklist dos Baby Steps lá no meu blog. Vou deixar o link aí embaixo também do blog pra vocês baixarem. E vamos lá. Vamos começar com a pia. E eu até dou uma dica bacana lá. Ela dá uma dica, né? E eu copio dela. Que pra você, por exemplo. Se você tiver na sua casa aí. A minha pia hoje tá nesse nível. Eu não lavei exatamente pra poder mostrar pra vocês. Mas vocês já sabem que minha pia fica assim, né gente? Que a minha maior aprovação é a pia. Não tem jeito. Porque eu não gosto de lavar vasilha. Eu odeio lavar vasilha. Pra falar a verdade. Sou grata a Deus que eu tenho vasilhas pra lavar. Porque se eu tenho vasilhas pra lavar. Porque eu tive que comer. Mas aqui, ó. Aí o que que ela fala? A primeira coisa que você vai fazer na sua pia. É dar uma... Uma geral aqui. Separar as loucas sujas. Ela fala assim. Se você tem muita louça. Se você não tem uma lava louça. Porque ela fala assim. Eu até vi o meu vídeo. Vi o meu próprio vídeo hoje. E ela falando assim. Que se você não tem uma lava louças. Pegue uma bacia e coloque as vasilhas sujas dentro da bacia. Nunca deixe assim, ó. Nesse estado que tá aqui. Entendeu? Eu já fiz isso algumas vezes. Vocês... Quem me segue há mais tempo sabe que de vez em quando eu faço isso. Pego uma bacia e coloco a louça toda suja lá dentro. Não é o certo, né, gente? O certo é a gente pegar e lavar. Mas a gente tá num aprendizado eterno. A gente tá num... Numa caminhada rumo à organização. Então... Não se envergonha de fazer isso se você não tiver tempo. Se você não tiver afim de fazer. Porque eu também sou muito dessas, tá, gente? Eu só vou fazer uma coisa se eu tiver afim mesmo. Então, igual ontem eu não tava afim de lavar vasilha. Eu não lavei. Então, tem vasilha aqui de ontem e de hoje. Sim. Apesar de meu marido ter lavado algumas. E... E também eu tinha feito as minhas unhas. Você acha que eu ia estragar as minhas unhas lavando vasilha? Mesmo com luva, tá? Enfim. Você tem que fazer o que você se sentir melhor naquele momento de fazer ou não fazer, tá? Então, assim, pega uma vasilha. É o que ela ensina, tá? O ideal é que você separe um canto da sua pia ou até mesmo embaixo da pia. Porque as lava-louças geralmente ficam embaixo da pia, né? Embaixo da minha pia aqui, eu não tenho espaço pra colocar. Porque tá ficando aquele balde, né? Que eu mostrei pra vocês. E... Aí, assim, ela falou assim que quando vocês não der tempo de lavar as vasilhas naquele momento, o ideal é você pegar uma bacia e colocar as louças sujas dentro da bacia. Porque já vai dar aquela... Aquela clareada, assim, na bancada. Se vocês forem assistir lá o meu vídeo, vocês vão ver como que a cozinha tava, tipo, hoje. E aí eu peguei e coloquei tudo dentro da bacia e já deu aquela clareada, assim. Já deu aquela... Uma visão melhor do que tava a cozinha. Do que pode ser a cozinha limpa, né? E organizada. Então, façam isso. Coloquem as coisas na bacia se vocês não estiverem a fim de lavar. Mas... Eu vou até colocar na bacia pra deixar separado ali. Porque aí eu vou separar a louça, separar tudo direitinho pra gente começar. Tá? Assistam o vídeo. Primeiro vídeo que eu gravei. Vou deixar aí no link. Vocês podem assistir que ele é rápido. Até que esse primeiro vídeo demorou um pouquinho. Foi vinte e poucos minutos. Mas aproveita enquanto vocês forem se preparando. Sei lá. Aproveita algum momento pra assistir e assiste de fone de ouvido porque o áudio tá bem baixo. E daqui a pouco a gente vai começar a lavar aqui. Eu só vou descarregar o meu celular, os vídeos no computador. Porque já tô com um giga só de memória. A gente para cinco minutos pra descarregar o celular e o tempo passa assim. Olha, já são dezessete e doze. Dezessete e... É, dezessete e doze. E eu vou começar agora fazendo aquilo que eu falei com vocês. Vou colocar tudo dentro da bacia. Vou ter que usar uma bacia grande porque a bacia... Essa bacia que eu tinha pegado aqui, não vai caber nada de tanta vasilha que tem ali dentro. Mas... Ui! Quase que cai tudo. Mas o ideal é você já ir lavando, né gente? Mas como a gente tá aprendendo, como eu falei já várias vezes. A gente vai fazendo as coisas aos poucos. Vamos começar aí os baby steps. E antes que vocês me perguntem aí nos comentários. Faça só o baby step no dia. Você vai fazer o que você quiser, na verdade. Mas o ideal é que você faça o baby step, o primeiro baby step. E tem que arrumar a casa, né gente? Mesmo que seja só aquela varrida, aquela organizada. Pra depois você ir incorporando missão, lista detalhada e etc. Hoje eu não vou varrer a casa, não vou varrer tudo lá dentro. Porque hoje é domingo, eu tenho que sair daqui a pouco pra ir pra igreja. Então eu vou lá fazer o baby step, que é deixar a pia brilhando. Porque vocês precisam começar amanhã na segunda-feira. Porque nós combinamos isso, hein? Então, por isso que eu tô fazendo só o baby step hoje. Mas amanhã, na segunda-feira, eu já vou tá fazendo o baby step. E vou dar uma geralzinha na casa. Tá? Eu resolvi... Eu tinha até falado que eu ia ver uma coisa mais dinâmica pra fazer. Mas eu resolvi fazer só o baby step mesmo. Fazer tudo de novo, com bastante calma, junto com vocês. Pra vocês conseguirem entender, tá? E vocês façam o favor de assistir os primeiros vídeos que eu gravei. Porque lá eu leio os textos da Fly Lady e explico bem explicadinho, tá? A partir do terceiro ou quarto baby step, o áudio começa a melhorar. Então, não se preocupem com o áudio. Assistam os primeiros com o foninho de ouvido. Mas é importante que vocês assistam. Eu não tô falando isso pra eu ganhar visualizações, não, tá, gente? Eu só tô falando porque eu explico muito bem. Eu leio o site, eu abro todos os links que ela disponibiliza. Leio tudo direitinho lá pra vocês. E faço junto lá, bem explicadinho. Então, eu vou fazer aqui. Mas vocês podem ver o vídeo de hoje. E também podem ver o vídeo. Devem ver os primeiros vídeos de baby step que eu gravei, tá? Então, vamos começar aqui. Vou colocar os tempos tudo dentro da bacia. E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu acho que vai até dar pra ver a diferença de como que aqui tá escuro, tá vendo? E aqui não. Aqui eu não deixei, por quê? Tá vendo isso aqui? Tá sem massa corrida. E aí quando eu jogo água, cai lá embaixo da pia. Então eu tenho que passar uma massa corrida aqui. Eu acho que eu tenho um pacotinho que sobrou lá do outro apartamento. Então eu mesma vou passar. Mas eu tenho que achar ainda. Não vou fazer isso hoje que não tenho tempo mais. E brilhei a pia. Limpei tudo. Eu ainda tenho que comprar alguns organizadores porque aqui não cabe aquele meu negócio, sabe? Até caberia. Aqui não cabe. Eu sei que caberia uma aqui. Mas como tem tomada perto, eu fico com medo porque por causa de água, né? Cai água e fechar, dá um curto circuito, alguma coisa. Então a gente optou por não colocar na parede o meu negocinho aqui de organizar. O meu negocinho. Que negocinho que você sabe que eu tenho? E brilhei a pia, lavei todas as vasilhas e tá tudo ok agora. Esse é o nosso primeiro baby step, que é brilhar a pia. E aí tem uma observação que o ideal é você lavar, enxugar e guardar as vasilhas, né? Ela fala, por exemplo, como ela tem, a Flylady fala como ela tem máquina de lavar louças. Ela coloca a carga de lavar louças e só no outro dia que ela vai esvaziar a máquina de lavar louças. Às vezes ela vai dormir e aí deixa a máquina de lavar louças funcionando. No outro dia ela pega e tira a louça e guarda. Então faz de conta que isso ali é uma máquina de lavar louças. A gente deixa ali de manhã, a gente deixa ali e à noite a gente vai lá. No outro dia a gente vai lá e guarda. Mas brincadeiras à parte, gente, cada pessoa tem a realidade na sua casa. Se você é a louca da faxina, se você é a louca da organização e não consegue ver vasilha em cima da pia, eu tenho amigas assim, não tem problema nenhum, você pode pegar e guardar. Eu sei aqui da minha casa que vocês sabem também que eu não sou muito chegada, né? E já tentei, gente, lavar e guardar, mas eu acho que a gente perde tanto tempo, tanto tempo, que pra mim eu prefiro no outro dia que eu vou acordar, primeiro que meu marido, sempre, né? Eu posso pegar e posso guardar. É claro que às vezes o que eu tenho que trabalhar, agora que a gente vai começar os baby steps todos de novo, eu tenho que trabalhar isso, de realmente acordar no dia seguinte cedo e guardar as vasilhas. Porque às vezes eu deixo, tipo, um, dois dias em cima da pia. Tô falando a verdade, vocês sabem que é verdade, porque eu não minto pra vocês. Então, às vezes eu deixo, tipo, dias, né? Então, o que eu tenho que trabalhar é realmente pegar e guardar a vasilha que tinha ficado em cima da... que tava ficando em cima da pia, né? Eu tô até pensando em nem comprar um escorredor, porque eu acho que é igual no primeiro vídeo lá que eu gravei, eu falo isso, que a Fly Lady explica lá no texto que se você... Assim que você terminar, você pega o seu escorredor, escorredor de pratos e guarda, guarda debaixo da pia, guarda onde é que você tiver que guardar, porque senão, enquanto ele estiver ali em cima, você vai colocando as coisas ali. E aí a sua pia vai ficar cheia de vasilhas eternamente. Então, aqui, povo, está plim o nosso primeiro baby step, está ok. Eu já vou encerrando o vídeo de hoje, já encerrando e correndo para o banheiro tomar banho, porque tem culto daqui a pouco, estou indo a glorificar a Deus, agradecer a Deus. E beijo pra vocês, até o próximo baby step. Gente, foco, força e fé que a gente vai conseguir. Não fique apavorada, tá? Um passo de cada vez, uma coisa por vez. Começa o baby step comigo aqui, dá arrumada na casa que você tem que arrumar, coloca as coisas em ordem que você tem que fazer, mas faz o primeiro baby step, que é brilhar a pia. Beijo e até o próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho